Nos tempos atuais, o brasileiro está vindo ao supermercado e está tendo que se acostumar com esta cena, o carrinho quase vazio. E a culpa disso é a inflação. Segundo o IBGE, o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,44% no mês de maio, o maior para o mês desde 2016. Tem muito produto importado que, com o preço de dólar alto, acaba que ir encarecendo e esse aumento de custo acaba sendo repassado para os preços das coisas. Isso faz, inclusive, com que o Brasil, no momento de recessão, que deveria estar reduzindo preços, a gente tenha inflação durante a recessão. E o Diese destaca que, de acordo com a Constituição Federal, que garante ao brasileiro, que estabelece que o brasileiro deva ter suprido as suas demandas de moradia, de saúde, de lazer, isso vai estimar que o salário mínimo brasileiro, para dar conta dos preços de hoje, deveríamos ter um salário mínimo na casa de R$ 5 mil. O casal Alexandra e Altami sabem direitinho o efeito dessa inflação no orçamento da família no final do mês. Antes, a gente tinha uma média de custos mensais, na alimentação, na gasolina, e principalmente a nossa atividade, que é uma atividade externa, porque a gente precisa visitar clientes, nós somos corretores de imóveis, então a gente não trabalha parado, a gente tem que ir até onde o cliente. E o nosso campo é altos, então eu não tenho como mensurar hoje como eu mensurava antes. Eu tenho que chegar num posto, hoje, R$ 6,00 a gasolina, por exemplo. E antes a gente tinha como fazer esse planejamento semanal, mensal, hoje infelizmente não dá. Eu lembro que uma época a gente saia com dois carrinhos, hoje sai com meio carrinho e controlado. O mesmo valor que você fazia três, quatro meses atrás, você sai com meio carrinho pagando a mesma coisa. Para superar essa situação, o economista pede cautela. Na hora das compras, uma boa estratégia é tentar substituir alguns produtos e marcas mais caras. É literalmente a gente pegar linhas de produtos que estejam mais caras e a gente tentar substituir por linhas de produtos mais baratas. Você vai acabar sacrificando um pouco a qualidade, mas a ideia é manter um nível de consumo que satisfaça minimamente as condições alimentares da família. Então, é literalmente o efeito de substituição, é pesquisar muito para tentar encontrar onde é que tem preços mais baratos e substituir marcas. Enquanto isso, o casal Lamy vai buscando alternativas para fechar as contas ao final do mês. A maior receita seria a paciência. O amor a Deus, a paciência e seguir em frente, não pode parar mesmo. Não pensa que houve uma pandemia e está acontecendo e você tem que parar o mundo. Não, 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 continue. Continue com paciência, com fé e toque. Toque devagarinho que você consegue.